Confira mais esse, esse look de bengaline, que você vai procurando agora, com esse modelo de short saia, cor do jeans, e esse top cropped azul, com detalhes nas costas, onde também você pode estar adquirindo e misturando com as outras peças, a partir de 10 peças aí para este atacado.